Então, vem comigo? Está bem, mas antes de arriscar a minha vida por você, quero saber o que está havendo aqui. O homem de preto roubou uma carroça contendo 150 barris de nossa pólvora. E os rebeldes querem pegá-la. Por isso temos que reavê-la ou destruí-la. Nós temos que descobrir de onde partem. Eu tentarei a parte de cima e você a de baixo. Ei, é melhor vestir isso. Pode lhe salvar a vida. Espere um pouco, Major. Não sou soldado. Pensa que essas roupas o transformam num civil? Se for apanhado num campo de batalha, será um soldado. Olha aqueles rapazes. Pensa que se tornaram soldados por escolha? Tommy, põe essa roupa. Encontre-me aqui em 15 minutos. Major, como se chama esse lugar? Gettysburg. O túnel do tempo. Estranando, James Allen. E Robert Colbert. Versão brasileira, A e C, São Paulo. O túnel do tempo. O mercador da morte. Atores convidados, Malik Tron. John Carpenter e Kevin Hagen. Havia toda a chance contra a sobrevivência dos dois. Já sabíamos disso há tempo. Fecharemos o canal de Tony. Concentrando força total em Doug, talvez possamos salvá-lo. Não permitirei isso. Olha, se houvesse alguma coisa a nosso alcance... Enquanto o choque, talvez o choque poderia dar certo. Está bem, tente. Eu a ajudarei. Enquanto o choque, não puderam nos esperar mais. General. Deu certo, ele está vivo. E quando está?